É tarde demais pra voltar aos teus pratos É tarde demais pra seguir os meus passos Senti a tua ausência, sofri por te querer Perdi aquela ansia de contigo viver É tarde demais, já nem sinto desejos É tarde demais, já cansei dos teus beijos A vida separou loucos caminhos É tarde demais pra gozar os meus carinhos É tarde demais pra gozar os meus carinhos É tarde demais, já nem sinto desejos É tarde demais, já cansei dos teus beijos A vida separou loucos caminhos É tarde demais pra gozar os meus carinhos É tarde demais pra gozar os meus carinhos